Alô amigos do canal, boa tarde. Estou aqui diante dessa horta, uma área muito boa para plantação. Estou aqui com o proprietário que é o Manuel. Boa tarde, Manuel. Tudo na paz? Estou tranquilo. E o Manuel está fazendo aqui essas leiras de coentro. Não é, Manuel? É coentro e cebolinha. Coentro e cebolinha, claro que... Tomate, couve. Tomate também, né? Tudo tomate. Tomate, couve, maravilhado. O Manuel é novo aqui nessa área, porém já é do ramo há muito tempo, né, Manuel? É, muito tempo. O Manuel conhece, no caso, como é que se faz para plantar o coentro, a alface, enfim, ele conhece de tudo, já vem há muito tempo. Mas nessa área aqui é uma área que ele está recentemente, uma área nova, e que ele está plantando coentro, cebolinha, já está plantando também tomate, né? Tomate, maracujá. Maracujá. Ele disse que vai encher aqui também, do lado aqui também, de leiras para coentro, né, e cebolinha. Claro que o sítio tem plantações de banana, enfim. Eu estava conversando aqui com ele antes, antes de começar o vídeo, sobre essa condição de querer, do cidadão colocar o trabalho como parte essencial. E aí a coisa começa a funcionar. Começa a funcionar. Você mesmo disse que o que você produz, você entrega no supercado. Entrega nos mercados, tanto o molho de coentro com cebola, sem cebola. Você entrega tudo direitinho. E aí, Manoel, você também, começando a vender nas ruas também, há possibilidade para isso? Pode, vende também. Se você aumentar, você já vendeu alguma vez na rua? Já, né? Nas casas. Aí você já vende por um preço melhor. Por um preço melhor. Melhor, porque o supercado tem que ter um lucro e você vende pelo preço. Na cidade, já entregando diretamente, já é outro preço. E no caso, ainda mais um ponto de qualidade, todo lavadinho com você. Verdinho, verdinho. Eu estava até dando uma dica aqui para você. No caso, comprar sacolinhas plásticas e lavar, colocar ali dentro. Ficar mais apurado. Mais apurado, ficar um negócio mais, né? Ficar uma coisa melhor, né? Mais influente e tal. Mas é o que eu estava dizendo com você antes. E o coentro, você disse, eu falei 38 dias. Você falou, Paulo, para ficar bom, mesmo 40, né? É, 40 dias. Quer dizer, 40 dias você já pode tirar. Já pode tirar. Essa leira aqui tem quantos metros? 38. 38 metros? É, 38 metros de comprimento. Rapaz. Com um de largura. Com um de largura. Todas duas. Então, 38, 76 metros. É, 76 metros. É, 76. Aí, a cebolinha, aquela outra lá, você vai plantar o quê? A mais na frente lá? Já tem lá coentro também. Coentro. Já tem coentro. Do lado aqui, você pretende também plantar mais coentro? Plantar mais. Amanhã já vou fazer leira para plantar. É, desse lado aqui? Também é a mesma coisa. Pronto. Essa leira aqui, você... Claro, que a terra aqui está bastante fofa. É uma terra que foi arada. Você coloca algum produto nessa terra antes? Não, o adubo aqui mesmo é o esteco de gado. Mas você mistura com a terra antes de plantar? Antes de plantar? Ou só na carreirinha que você coloca? Não, não. Antes de misturar com a terra. Você mistura bem para ficar bem compacta? É. E aí você cria essa leira. Cria essa leira, pronto. Faz esses risquinhos, coloca a semente. E todos os dias, moe duas, três vezes por dia. É, geralmente, assim, nove horas da manhã, à tarde. À tarde. Às vezes, só vem muito quente, meio-dia também. Meio-dia também, né? Porque, nesse caso aqui, amanhã você pode molhar que horas? Às vezes, amanhã eu já molho nove horas. Nove horas. E aí, vizinho, com 40 dias você está tirando, está apurando seu dinheiro. Estou tirando. E outra, Manuel, você falou que vai fazer outras leiras. Por quê? Para toda semana você tem condições. Toda semana tem, não pode falhar. Não pode falhar, é isso? Senão perde a freguesia. Perde a freguesia. Então, essa que você tira e já vende, a outra daqui a oito dias tem que estar no ponto. É, gente. É por isso que eu também não pronto todas no dia só. Sei, não. Porque senão chega tudo de vez. Tem que intergalar uns oito dias e vai fazendo assim, alternado. É. E sempre, na sexta, no sábado, você tem coentro, né? É. Para entregar no supercado ou mesmo vender alguém que chega aqui. Porque aqui você... Sexta-feira mesmo eu já estou com cem móis já para entregar nos mercados. Pois é. Eu colho, já colho sexta mesmo. Sexta de manhã eu fico aqui já trabalhando. Quando é a tarde eu começo a colher. E marroço o pacote para levar. Para levar. Você acha mais favorável tirar e vender o supermercado do que vender o metro? É melhor porque... É melhor. Eu chego lá, já entrego, já não, entendeu? E o metro, eles querem pagar 20 reais. O metro. E o metro dá 25, 30 mois. 25, 30 mois, né? É. É. Então, sai mais rentável para você vender o supermercado. E se você vender diretamente na rua, vai ficar melhor ainda. É melhor ainda porque aí você vende mais 2 reais. Isto. Porque... O mercado só paga 1,50. É. Mas geralmente você... Às vezes na rua eu já comprei até 2,50 a 3. O metro. Né? No mercado mesmo é 3. É. Então, pois é. Então, você tem que olhar isso aí. Mas também, essa condição de você entregar no mercado é melhor porque você já pula o dinheiro mais fácil, mais rápido, né? Agora, você tem que ter aqui o quê? Rotatividade. Tem que ter sempre leiras e mais leiras para atender. É. Não pode faltar. Se faltar, pega a freguesia. Você já trabalha há muito tempo assim nesse ramo? Muito tempo. Muito tempo eu trabalho. Gosto mesmo. Fui ter na roça, gosto muito de prato. É bom demais, né? É bom. E é um de vestimento, uma coisa que você... É natureza. É. Coisa da natureza. Eu vou morar aqui mais adiante um pouco aí. Você está sabendo. Tô. Antes de começar o vídeo aqui, eu falei contigo. Agora eu estava lá com pedreiros, pedreiros, está rebocando, vai dar contrapiso. Aí a gente para, volta de novo até eu mudar. Mas a coisa já está tomando um rumo diferente. Já está toda rebocada a casa. E vai dar contrapiso. Depois vem um pedaço do muro do lado. Vem a área da frente, no fundo. Aí já são outros detalhes que eu pretendo fazer e me mudar para ir. Porque também vai servir de base para o meu canal. Entendeu? Para a gente fazer vídeos mostrando. A gente vai criar codorna, galinha. Vamos fazer também leiras de coentro. Entendeu? Entendeu? Vou pegar até umas aulas contigo aqui. Você é o professor. Né? Eu também trabalho em jardinheiro. Você também, né? Trabalho em jardinheiro. Pois é. Então, ótimo. Grama como plantar tudo direitinho. Aí, pronta. A gente vai plantar umas gramas aí. Eu vou contar com você aí. A gente vê isso aí. Mas é isso, Manoel. O negócio é a coragem, a determinação, a vontade. Vontade de trabalhar. E a terra, ela proporciona. E outra, nós estamos aqui em uma área que tem uma terra boa. No conto geral, não é uma terra ruim. É uma terra boa. Você vê aqui, ó. Você disse só mesmo esterco de gado aqui. Só esterco de gado. Mais nada. Mais nada. Esterco de gado e água, né? Agora, Manoel. Depois de quantos dias aqui você começa a dar uma limpezazinha? Tem que estar tirando com a mão. Aí já não tem horário. Quando o mato nasceu, eu tenho que estar tirando. Tem que estar tirando. No meio da lei, tem que estar tirando. Todo dia. Todo dia. Aí é porque não nasceu. Na hora que nasceu, eu tenho que estar tirando. Manter sempre limpo. A cebolinha aqui tem o que? Cinco dias eu plantei. Daqui um dia começam a aparecer os matinhos. É. Aí já tem que tirar. Já tem que tirar. Tira com a mão? É, com a mão. Com a mão. Com a mão. E aí sim, o crescimento é maior. O crescimento é maior. Não abafa, né? Não, não abafa. O coentro sempre vai estar livre para crescer. Tanta cebolinha também. E isso é muito importante. Você já morou assim em roça? Porque aqui nós estamos muito próximos da cidade. Você já morou assim em roça mais distante? Já, já morriu. A gente foi empregado na Paniba. Sim. Que hoje é Veracel. Sei. Aí nós foi criado na roça. Lá de perto por segundo. Depois por segundo. Morar na roça. Mata virgem. Mata virgem. Nós estudava, nós saíamos mais de três quilômetros de pé para estudar. Era, né? E voltava e trabalhava. 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 Tinha tempo para fazer uma brincadeira, jogar bola? Tinha, tinha. Você jogava bola? Tinha bola. Nós já jogamos juntos, ou não? Não já? Aqui, quando eu cheguei aqui? Você tem quantos anos, Daniel? Eu tenho 56. Eu estou com 66, né? Eu já estava com 20, você com ele. Eu brincava muito com a meninada, né? Eu votei três vezes em você, três vezes. Pois é. E Cleia. Cleia é a sua irmã. E Cleia. E ainda já faleceu, né? Que é a mãe de Ado, né? É a mãe de Ado. A mãe de Ado Henrique. E Dona Ana, sua mãe, era vizinha. Era vizinha. Dela. E isso, você votou em mim. Eu fui vereador aqui por duas vezes. Três, né? Não, a primeira você votou, eu fiquei na surpresa. Ah, tá. Depois eu fui eleito, né? Naquela época ainda pertencia a Cabralha. É, depois já me elegi vereador de Onápolis, né? Na metade, quem mandava era lá de encosta. Isso, e Arnaldo Guerriere aqui no final. E aí depois fui eleito vereador de Onápolis, depois a segunda vez. Na terceira eu não saí, entendeu? Eu não saí. Depois, eu lembro também, foi eleito, né? Foi eleito e outros e outros, né? Sempre está renovando, né? Tem alguns que às vezes ganham uma vez, duas, três, quatro. Mas sempre está renovando a Câmara, né? É, democracia é isso aí. Então, Manoel, quer dizer, você pretende morar aqui? Pretendo. Vim pra aqui, né? Vou fazer uma pazinha aqui, ó. É. Inclusive, você falou que nesse triângulo aí, isso aí você pode até um dia explorar isso aí, pra limpar direitinho, fazer alguma coisa aí, né? Essa árvore aí, que de lá, tá indo lá pra cidade, por aqui, essa estrada. Você disse que é a noite toda isso aqui, sua mãe tava dizendo. Então, daqui vai, vai sair lá na BR-367. É, sim. Nesse sentido aqui, ó. Vai. É, na BR-367, daqui lá da BR-367 é o quê? Os dois quilômetros. Tá mais, né? É, acho que não é mais ou menos isso. Dois e meio, né? É, que vai pra Porto Seguro. É. Ou vai pra Eunápolis, no caso. De lá, saindo do lado, é o quê? Quatro quilômetros pra Eunápolis. Tá bom. Né? Até na rodoviária, acho que é menos ainda. É. Pois é, Manoel, foi bom demais bater um papo com você. E você sempre viveu dessa condição aqui, praticamente? Não, eu sou empregado. Eu sei, você é empregado. É, sou empregado, mas aí quando eu tô com o tempo... Você tá trabalhando também? Eu não fico em casa, não fico em casa. Que te ajuda, isso aqui? Me ajuda. Ah, ah. Aí, aqui já é outro. E você morando aqui vai ficar bem melhor? Bem melhor ainda, porque aí já tô dentro da roça aqui mesmo. Dia de folga, tudo. Pronto. Então, isso vai facilitar mais ainda. Mas tá aí. Tá bonito aí. E eu creio que... Tem quantos dias, o Quento? O Quento aqui agora vai fazer 10 dias. 10 dias? É, 10. Pois é. Então você... Já tá na hora de você... Já nasce depois de 8 dias. Só depois de 8 dias. Moriando, cara. Então você já tem... Essa daí nasceu ontem. Pois é. Você já tem que providenciar novas leiras. É, já. Por isso que eu fiz essa, depois essa. Demorei um pouco aquela lá. Aí amanhã eu vou fazer... Nem vou plantar amanhã. Eu vou fazer as leiras... Sei. Porque se enxergar tudo a ver, você perde ele. Perde também. Perde. Não vende tudo. Não vende. Então tem que ter essa combinação... Pra sair aquilo que deve sair toda semana. Aquela quantidade que você já sabe. Manoel, tá bom demais. Valeu aí. Valeu. Muito obrigado aí. Sucesso. Sucesso e boa tarde. Isso, boa tarde pra você. Boa tarde também pra quem assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário. Porque é muito importante. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.